Ela, ela faz um jeito pra você não esquecer Falou de rebolar, ela bota pra fuder Bota pra F, bota pra F, bota pra F, bota pra F, bota pra F Ela bota pra fuder quando joga, 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 joga o bumbum Bota pra F, 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 bota pra F Vai, vai, joga esse bumbum Vai, vai, joga esse bumbum Na sequência da empinada, as solteiras vai que vai O movimento é bolado, não dá pra esquecer Na arte da rebolada ela bota pra fuder É o Rick TDA aí porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube Ela faz de um jeito pra você não esquecer Falou de rebolar, ela bota pra fuder Bota pra F, bota pra F, bota pra F, bota pra F, bota pra F Ela bota pra fuder quando joga, 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 joga o bumbum Bota pra F, 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 bota pra F Vai, vai, joga esse bumbum Vai, vai, joga esse bumbum Na sequência da empinada, as solteiras vai que vai O movimento é bolado, não dá pra esquecer Na arte da rebolada ela bota pra F, 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 b Amém.